Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar com você sobre o profissional de price. O profissional de price é a escolha certa da pessoa para você começar uma área de price dentro do seu negócio. Eu passo em muitas indústrias, distribuidoras, redes, e aí o pessoal me pergunta assim, Giovanni, quero montar uma área de price, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você escolher a pessoa certa. Você pode ter até uma consultoria comigo, mas não adianta nada eu ir aí e implementar uma consultoria para você sair e ninguém tocar, ninguém ser responsável pelo projeto. Então, a primeira coisa é você escolher o profissional certo. E dentro do profissional certo, eu vou fazer aqui uma abertura das visões e comportamentos que as pessoas têm que ter e relacionamentos que elas vão ter que ter se ela for entrar na sua área de price. Muitas pessoas pensam assim, Giovanni, eu vou montar uma área de price, então basicamente eu vou chamar aquelas pessoas que entendem mais de contabilidade, entendem mais de custos, de lucro. Só que isso não basta. Eu vou mostrar para você aqui que isso é ótimo, é excelente, mas isso não basta. Primeira coisa, eu penso, quando eu for colocar uma pessoa dentro de uma área de price, eu preciso de uma pessoa que tenha ação, uma pessoa que tenha um comportamento, que goste de aprender coisas novas, que goste de relacionar com áreas novas, que tenha a cabeça voltada para a lógica. Nada contra o pessoal de humanas, mas aqui exige muito esforço lógico, cálculo lógico, entender as variáveis que compõem a composição de preço. Para compor um preço no Brasil não é simples. Muitas vezes você tem que pensar no preço de compra, desconto, local de compra que você vai comprar, qual que é o ICMS da compra, entender de CST, entender de cálculo de substituição tributária, de PIS e COFINS, de IPI, e muitas vezes você vai ter que colocar também as despesas variáveis, como frete, comissão, financeiro e também imposto de renda, contribuição social. Então você pode ter que montar um cenário inteiro para você tomar uma boa decisão dentro do seu negócio. Então vamos lá, pensando aqui comigo, a área de price, eu dividi ela aqui em alguns setores que ela tem que se relacionar. Primeiro, ela tem que se relacionar muito com a área de vendas. Por que a área de vendas? Porque lá que acontecem as coisas, lá que é realizada a venda. Então o preço de venda, ouvir como que está o feedback do preço de venda, capturar informações do concorrente junto com a equipe de vendas. Então ajudar numa negociação, já tive casos que o cliente falou, olha, eu vou ter que pagar PIS e COFINS, então eu preciso de mais desconto. Na verdade o produto era monofásico, então eu indo lá, vi, expliquei, acabou o problema, não teve muito problema, não precisamos dar mais desconto por causa de um erro de interpretação. Depois, relacionar com a área de compras. Então se você trabalha em uma distribuidora, você tem que ter todo o processo de compras ali, quando chegar uma tabela nova, quando for comprar, se você tiver cross-doc ou compra direta, por onde que é o melhor lugar de compra. Ter uma ficha de cadastro certa, porque é o seguinte, se cadastrou errado, qualquer parâmetro errado, dá tudo errado. E aí você vai começando a criar esses processos, vigência de preço, entre outros. Depois você vai ter a área fiscal, não tem como você entender sem validar a área fiscal. A área fiscal vai entender qual que é o ICMS que foi pago, vai parametrizar o sistema, ela vai colocar qual que é o MVA do produto, então você vai ter que se relacionar, ainda mais com o Brasil que tem produtos aí que tem carga tributária altíssima, que ultrapassa 40% do preço do produto. Depois você vai ter a área tributária. Diferente do fiscal, a área tributária pensa mais nas estratégias da empresa. E não naquilo que realmente acontece. Vamos lá. Estratégia é o quê? Identificar que tem um regime especial em algum estado e eu posso aproveitar aquilo lá, eu posso montar um cenário e achar uma oportunidade. Então tudo é possível no Brasil quando você tem o conhecimento tributário. Estou falando que tudo é possível, no sentido assim, existem possibilidades que você tem que aproveitar, tá bom? Custos. Você tem que entender qual que é o comportamento do custo. Por exemplo, se você recebe um desconto adicional para pagar uma despesa, a indústria pegou, te deu um desconto adicional, esse desconto não é seu, isso vai afetar o custo do produto, custo contábil. Por isso que você tem que entender de custo para criar o custo gerencial. Depois controladoria. A controladoria vai apurar os resultados. Então dentro da controladoria você pode ver qual que é a lucratividade, né? Por fornecedor, por cliente, por canal, por comprador. Você consegue ver tudo isso, por isso que é bom você estar junto com a controladoria. Marketing. Não adianta você fazer uma oferta de preço se você não tiver uma comunicação, né? Já demonstrei em vários vídeos que a comunicação é fundamental para o preço ter sucesso. Tem gente que faz o quê? Giovanni, lança um produto, lança uma oferta, você pega o preço de 10, muda para 8. Cara, ninguém é um robô que consegue escanear a planilha anterior, escanear a planilha nova e perceber que teve uma mudança ali. Então você tem que ter uma comunicação também, né? Do price. E por último, o financeiro, né? Se você for tomar decisões, é bom estar relacionando com o financeiro. Vou abaixar o preço desse produto. Por quê? Vou fazer uma oferta. Por quê? Eu vou lançar esse produto dessa forma. Por quê? Para ganhar a market share, para aumentar o lucro. Então você tem que ter uma visão do que você quer, tá bom? Então fiz aqui um gráfico de algumas áreas que você vai ter que relacionar. E o mais importante é o seguinte, é o comportamento do profissional. Porque muitas das habilidades que eu falei aqui, principalmente hoje, muita gente vê o tributário como uma dificuldade. E acaba chamando gente da área tributária para o pricing. Não precisa. Eu, por exemplo, consigo qualificar muita gente para a área tributária. Para entender o seu negócio, os seus produtos, as suas operações. E as pessoas não precisam, então, ser basicamente um tributário. Porque senão você restringe muito. Foque no comportamento da pessoa. A pessoa que vai sair da cadeira vai lá. A pessoa que vai se relacionar, que vai estar focada. Que vai ter uma melhoria contínua dentro do processo. Que vai estar atento e sempre buscando maximizar e blindar o seu lucro da sua empresa. Tá bom? Sou o Giovanni Coelho. Se você gostou desse vídeo, compartilha aí. Que eu quero que chegue um número máximo de pessoas aí. Para ajudar as pessoas a montar essa área de price que é tão importante no seu negócio. Um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos, pessoal. Tchau, tchau.